Aqui no canal a gente fala muito sobre o cabeção, sobre a nossa mente. Isso tem a ver com uma das leis chamadas leis herméticas. A primeira lei das leis herméticas é a lei do mentalismo, que significa o universo é mental. Aquilo que se manifesta na sua vida é o resultado da sua mente. Aquilo que você sente a respeito das pessoas e do mundo é o resultado dos seus pensamentos. Então, será que a gente não tem que observar esses pensamentos, questioná-los, pensar nas crenças que a gente tem e eliminá-las para conseguir manifestar uma vida diferente? Eu acredito que sim. Hoje a gente vai falar das crenças que nos limitam e como a gente faz para acabar com elas. Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade E hoje eu trouxe aqui uma pergunta de um assinante do canal chamado Roger. O Roger conta um pouquinho da história dele. Ele conta que é músico, que tem 65 anos, me parece que é muito talentoso, já trabalhou com gente famosa, mas está numa situação de vida financeira difícil há bastante tempo. Ele conta também que já tentou aplicar diversas técnicas e fez vários cursos, mas ainda assim não conseguiu sair dessa situação e ele faz uma pergunta bem específica para nós e a pergunta dele é o que fazer para deletar formas, pensamentos ou crenças limitantes? A nossa mente tem certas características e produz sempre os mesmos tipos de pensamento. Que tipos de pensamento são esses? A mente compara as coisas, nos compara com os outros e compara pessoas entre si e coisas. A mente cria histórias fantasiosas a respeito da realidade, interpretando a realidade sobre como a realidade deveria ser, poderia ser ou será. A mente julga, julga os outros, critica o que existe à nossa volta e muitas outras coisas. Mas em geral, a mente de todas as pessoas funciona da mesma forma e os nossos pensamentos são todos muito parecidos. E o que é que a gente prefere? A gente prefere acreditar na realidade ou acreditar nas histórias da mente? Eu prefiro acreditar na realidade e eu aprendi que a realidade é muito melhor do que qualquer história que a minha mente possa contar para mim. Veja, por exemplo, o instante presente, agora, esse exato instante. Eu estou sentada nessa cadeira, eu não saio voando por aí. O ar existe à minha volta e me sustenta. A temperatura está agradável. Tem paredes aqui onde eu estou. Tem um teto. Eu me sinto satisfeita, não estou com fome, nem com sede. Está tudo bem. Olha só como a realidade impressionantemente te apoia o tempo todo. Te sustenta. Pense que tudo o que existe no universo, nesse exato instante, te apoia e te sustenta. O ar que você respira. A força da gravidade do planeta Terra. A luz do Sol. Os alimentos que existem por aí. As pessoas que compartilham com a gente, os animais, as plantas, tanta coisa. Tudo o que existe nesse exato instante te apoia e te sustenta e está tudo bem. Não está acontecendo nada nesse exato instante. No entanto, a mente não é capaz de ficar nesse exato instante. E ela ou interpreta as coisas do passado ou projeta o futuro. E diz para a gente como as coisas são. E quando a gente acredita em alguns pensamentos específicos, a gente torna esses pensamentos específicos muito fortes em nós. E isso recebe o nome de formas, pensamento e às vezes também recebe o nome de crença. Algumas crenças são limitantes. O que significa a crença nos limita. A crença impede que algo de bom aconteça na sua vida. A pergunta do Roger é como a gente faz para eliminar isso. Existem muitas técnicas por aí. Eu particularmente gosto muito da técnica, que não é bem uma técnica, é um estilo de vida de questionar os pensamentos. A tua mente te mostrou uma história? Você questiona. Você não é obrigado a acreditar no que sua mente te mostrou. Não é porque a mente mostrou que aquilo é verdade. Não é porque milhões de pessoas acreditam na mesma coisa, que aquilo é verdade. É apenas um pensamento. Então, para responder a pergunta do Roger e para ilustrar tudo isso para você, eu escolhi quatro crenças limitantes que limitam a abundância na nossa vida e que são crenças que muita gente acredita. E a gente vai aplicar aqui a técnica de questionar o pensamento. Então, a primeira crença que eu escolhi é algo que eu ouvia quando era criança, que minha família repetia, e é o seguinte, ganharás o pão com o suor do teu rosto. E fui pesquisar isso, e está lá em Gênesis, quando Deus expulsa Adão do paraíso e diz para ele que a terra produz ervas daninhas, espinhos e o Adão vai ter que suar para tirar aquilo dali, para plantar a sua semente e então fazer o pão e se alimentar do pão. Qual é a interpretação disso? Que para você comer, que para você ter alguma coisa, você precisa suar, você precisa se esforçar, você precisa sofrer, não é? É preciso sofrer para ganhar aquilo de volta. Então, isso é um pensamento da mente que está te dizendo eu só conseguirei algo se houver um esforço, um sacrifício e um sofrimento. Então, a mente está projetando para o futuro. Como vai ser o meu futuro? Eu só vou conseguir algo se eu suar, se eu tiver sofrimento, esforço e muito trabalho. Então, eu vou colocar esse pensamento na minha mente. Eu só vou conseguir algo se eu me esforçar muito e se eu me dedicar e trabalhar bastante. Só assim é o único jeito. Então, eu vou colocar esse pensamento na minha mente e vou questioná-lo. Isso é verdade? É verdade que eu só vou conseguir o pão se eu me esforçar muito? Só se for com o suor do meu rosto? Eu vou esperar ver o que minha mente responde. Talvez ela responda que sim, é verdade, eu acredito nisso. Então, eu vou continuar o meu processo de questionamento. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Eu tenho absoluta certeza que isso é verdade? Eu só vou conseguir o pão, o meu sustento, se eu me esforçar e batalhar muito e suar? Eu tenho absoluta certeza que isso é verdade? A minha mente me mostra que não. Eu não tenho absoluta certeza que isso é verdade. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu vou fazer, eu vou continuar o meu questionamento e vou perguntar para mim mesma. Quando eu acredito nisso, quando eu acredito que eu só vou conseguir o pão se eu batalhar muito, como eu me sinto quando eu acredito nesse pensamento? Tá, então eu coloco o pensamento lá na minha mente. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. E eu acredito nisso. Como que eu me sinto? Eu me sinto tensa. Eu já me sinto no sentido do esforço, de quem está trabalhando muito. Eu sinto um certo peso nos meus ombros. Eu sinto tensão nos meus braços e nas pernas. O meu estômago contrai um pouco e o meu coração se fecha. E eu não me sinto conectada com abundância nenhuma. Eu sinto que eu sou responsável e eu tenho que fazer alguma coisa. E eu me coloco na frente. E eu quero controlar. E é tudo difícil e tenso. É assim que eu me sinto quando eu acredito nisso. Eu vou continuar questionando o pensamento. Mas dessa vez, eu vou dizer pra mim. Se eu não acreditasse nesse pensamento nunca. Se ninguém nunca tivesse dito isso. Se eu nunca tivesse lido o Gênesis. E nem minha família. Isso não existisse na minha mente. Como eu me sentiria? Então, esse pensamento não existe. Como que eu me sinto? Ah, eu sinto que as coisas podem vir a mim. E não necessariamente eu preciso me esforçar. Isso há. Eu me sinto relaxada e aberta a receber tudo o que a vida me traz. Ah, então eu percebo. E eu decido. O que é melhor? É manter essa crença ou não? O que eu prefiro? Eu prefiro não acreditar nisso. E viver de uma maneira mais relaxada e fluida. É a minha escolha. Vamos ver uma outra crença. Existe uma crença muito comum que a gente até falou aí no vídeo passado. Se eu tenho, vai faltar pra alguém. Ok? Os recursos são limitados. Se eu tenho, vai faltar pra alguém. Vamos questionar esse pensamento. Então, eu ponho lá na minha tela mental. Se eu tenho, alguém vai deixar de ter. Isso é verdade? Os recursos são limitados? Se eu tenho, alguém não vai ter? Vamos supor que a minha mente me diga que isso é verdade sim. Eu vou continuar questionando. Se eu tenho, vai faltar pra alguém. Eu tenho absoluta certeza que isso é verdade? Convicção. Se eu tiver, alguém não vai ter? Não, eu não tenho certeza disso. Pode ser que haja pra todo mundo. Ok. Então, eu já questionei o pensamento. E agora eu vou comparar com o pensamento e sem ele. Então, quando eu acredito que se eu tenho, vai faltar pra alguém, como eu me sinto? Eu me sinto culpada. Eu me sinto tensa. Eu me sinto que eu não posso ter. Eu sinto que é melhor que eu não tenha, porque eu não quero que falte pra ninguém. Talvez seja melhor eu faltar pra mim do que faltar pros outros. E eu me sinto tensa e contraída. E acho difícil. E me conecto com a falta. E como seria sem o pensamento? Vamos supor que eu seja incapaz de pensar que se eu tenho, vai faltar pra alguém. Esse pensamento não existe na minha mente. Como que é? Sem o pensamento, eu acredito que eu posso ter e não ter nenhum problema nisso. E se eu tiver bastante, eu vou compartilhar o que eu tenho. E eu me sinto mais expandida. Eu sinto meu peito expandido. Eu sinto meus braços relaxados. Eu me sinto bem. Então, o que é que eu escolho? Acreditar que se eu tenho, vai faltar pra alguém? Ou não acreditar nisso? Eu prefiro não acreditar nisso. E viver bem. E estar nesse fluxo de abundância. E ter bastante pra poder compartilhar. Ok? Você percebeu que quando eu questiono os pensamentos, eu fecho os olhos? Porque fica mais fácil. É como uma pequena meditação. Vamos fazer mais um? Uma outra crença. O dinheiro é a raiz de todo o mal. Vamos ver esse. O dinheiro é a raiz de todo o mal. Isso é verdade? Olha, a minha mente já me diz que não. O dinheiro não é a raiz de todo o mal. Pode ser que exista mal que venha do dinheiro, mas não é a raiz de todo o mal. A minha mente já disse não. Mas se ela tivesse dito sim, é mesmo? Eu poderia questionar de novo. Eu tenho absoluta certeza disso? Que o dinheiro é a raiz de todo o mal? Agora, eu vou comparar com o pensamento e sem ele. E vou escolher o que eu prefiro. Quando eu acredito que o dinheiro é a raiz de todo o mal, como eu me sinto? Eu nem quero ter nada a ver com dinheiro, porque eu não quero o mal na minha vida. Muito menos a raiz do mal. E eu me sinto me separando de qualquer dinheiro. Não quero ter isso, se ele é a raiz de todo o mal. Quero ir embora, sair correndo, ir bem longe dele. E sem o pensamento, como é que é? Então, eu vou imaginar que eu sou incapaz de pensar que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Ok, como é que é isso para mim? Esse pensamento não existe. E se vier o dinheiro para mim? Que bom! Dinheiro é uma coisa boa. Eu posso adquirir coisas. Eu posso dar para as pessoas. Eu posso iniciar um novo projeto. Eu posso muitas coisas. Me dá até liberdade. Não é? E aí, eu decido. O que eu prefiro? Acreditar nisso ou não? Hum, eu prefiro não acreditar nisso. E é uma escolha. E quando minha mente me mostrar esse pensamento de novo, eu vou me lembrar. Eu não acredito nisso. Eu não preciso acreditar nisso. Vamos fazer um último? Esse último é bem legal para os brasileiros. É assim. Não dá para ficar rico com o país do jeito que está. Eu ouço muito essa frase. Então, vamos questionar essa crença. Não dá para ficar rico com o país do jeito que está. Isso é verdade? Hum. Vamos supor que a minha mente tenha dito sim. Eu vou questionar de novo. Eu tenho absoluta certeza que não dá para ficar rico com o país do jeito que está? Eu não tenho certeza. Porque eu acho que tem até gente ficando rico por aí. Mesmo com o país do jeito que está. Então, eu não tenho certeza disso. Não é necessariamente verdade. Vamos comparar como que eu me sinto? Com o pensamento ou sem ele? Então, quando eu acredito que não dá para ficar rico com o país do jeito que está, o que eu sinto? Eu já sinto raiva do país do jeito que está. Porque, pô, eu queria ficar rica. Mas com o país do jeito que está não dá. Então, eu tenho raiva do país. Tenho raiva dos governantes. Tenho raiva dos administradores. Tenho raiva das pessoas que ficaram ricas. Mesmo com o país do jeito que está. Eu fico revoltada e tensa. E fecho meu coração. Hum, como será que é sem o pensamento? Então, vamos supor que esse pensamento não exista. Eu sou incapaz de pensar isso. Não dá para ficar rico com o país do jeito que está. Não existe. E eu me sinto imediatamente aberta à possibilidade de ficar rica. independentemente das circunstâncias do país. Eu me abro a essa possibilidade. E aí eu pergunto, o que eu prefiro? Estar com raiva ou estar aberta a uma possibilidade? Eu prefiro estar aberta. Então, eu escolho não acreditar nisso. E essa é uma técnica que eu uso de questionar os pensamentos. Essa técnica se chama O Trabalho de Byron Katie. Eu já apresentei aqui no canal algumas vezes. E você pode fazer isso com qualquer pensamento que apareça na sua mente. Com o passar do tempo, se você se habituar a questionar os pensamentos, você vai ver que a sua mente não te domina mais. E que junto com o pensamento, surge outro. Será que isso é verdade? E você vai ver que 99,99% das vezes não é verdade. E eu escolho ser livre de qualquer crença, de qualquer pensamento. E estar aberta a tudo de maravilhoso que a vida pode me trazer a qualquer instante. Ok? Então, eu te convido a praticar mais. Questionar os próprios pensamentos. E se você gostou desse vídeo, deixa um gostei para mim. E no próximo vídeo, eu tenho um convidado especial. Que é super conectado com a abundância do nosso planeta. E de tudo que existe. Ele é a própria abundância em pessoa. E ele vai fazer para a gente a sua mágica. Que eu vou chamar aqui da mágica da abundância. Não perca o próximo vídeo. Um beijo. E assim, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Amém.